É, esse é o meu último vídeo diário, porque não importa o que acontecer hoje à noite, não vai fazer diferença, eu não vou voltar para esse lugar, acho melhor eu ir embora, eu não quero chegar atrasado a minha festa, afinal de contas é meu aniversário, Jake Sully desligando. O que é isso, irmão? O que é isso? Avatar O que é isso?